Fala, família ZDEC, a família mais sedenta por informações no mundo automotivo. Família, eu estive rodando diversos eventos, e em um desses eventos me perguntaram se era possível fazer uma limpeza no banco de carro usando a Icafuan. Falei que sim, é possível. Vamos lembrar que não é uma higienização. Não é uma higienização porque nós vamos tratar a sujeira superficial. Não vamos tratar aquilo que está embaixo da espuma do banco, do tecido. Então, para limpar é bem bacana, e o bom é que quer secar muito rápido, dependendo do tempo, meia hora, uma hora já está seco. Visualmente o carro não está mais sujo. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, acompanha comigo. Vou usar esses dois carinhas aqui, o Flaunt e o Oxitool, tá? Coloquei eles aqui na Snow, eles são de 1 para 20, e vem comigo, vou mostrar a aplicação para vocês. Quer dar uma olhadinha no carro antes? Vem cá, chega mais, olha aqui. Esse é o carro, esse é o banco. Eu já vou demonstrar para vocês como que é feita a limpeza. Eu acredito que ele esteja bem sujo, né? O que vocês acham? Então vamos lá. A mistura já está feita, né? Botei os dois produtos juntos aqui. E uma dica bem importante, os dois produtos juntos se potencializam, mas lembro que depois de 3 horas essa mistura tem que ser descartada. Já sabia disso? Não sabia? Então vale um joinha, né? Tenho certeza. Então vamos lá, vamos ver se vai gerar espuma primeiro de tudo. Vem aqui. Olha a espuma. Olha a espuma. Acho que gera um pouco de espuma, né? O que é o legal da espuma? O produto está aqui e ele está agindo, né? A gente pode fazer só passando um pano de microfibro, a gente pode pegar e escovando ele. Vou começar escovando para a gente vir aqui, espalhando. Não vou botar força, porque eu não quero danificar o tecido. Né? O meu parque aqui. Vou botar mais um pouquinho. Parece que é uma de uma viagem, eu acho legal que ficou isso aqui. Vamos lá. Vamos esfregar agora, para soltar essa sujeira. Está saindo um caldinho interessante aqui, olha só. Não precisa botar força, né? Ó. Freguei, tive a sujeira superficial. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar num pano aqui e eu vou aplicar o produto para esfregar. A escova soltou a maior parte e o pano agora vou tirando o restante aqui. Olha só a sujeira. Olha isso aqui. Ó pessoal, vou passar nessa parte aqui, ó, que está mais concentrada a sujeira. Vamos ver. Olha só, começa a sair. Isso aqui é praticamente uma limpeza seca, né? Não vai ficar tão úmido quanto mais tratora. Não é uma higienização, mas é uma boa limpeza de aparência, né? Ó. Já fiz no banco. Não vou fazer com muito detalhe, porque quero mostrar para vocês se dá ou não dá. A gente já está vendo que dá. Fiz ali a aplicação do produto, agora eu venho com pano umedecido só com água para simular um enxabe, tá? E daí eu venho removendo o que a gente tem solto aqui. Ele se ama como fosse um enxabe para tirar o resíduo de produto. Ah, William, pô, mas eu acho que ficou um pouquinho de sujeira aqui ainda, nessa região. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. Vamos estregar aqui. Ó, realmente é bastante sujeira. Vamos fazer um enxabe agora. Vamos tirar mais sujeira, né? Tiramos aqui. Agora a gente pega o quê? Pano seco e tira o excesso de umidade. Ó, galera. Então tá aqui. Tá feito. Bem pouquinho úmido o banco. Pouca coisa mesmo. Vamos esperar secar e daí eu mostro o resultado para vocês como ficou, beleza? Até daqui a pouco. Beleza, ó. Esperamos 30 minutinhos só, porque aí fica levemente úmido, é bem superficial. E olha aqui o resultado. Me acompanha. Essa aqui, ó, que é a parte do banco onde a gente trabalhou. Tá vendo? Quer ter uma ideia de como estava? Compara com aquele lá. Olha só. Empresa superficial. Vou comparar com essa parte de baixo aqui. E aí? O que você achou? Conta pra mim aqui no vídeo. Deixe o seu comentário. Né? Você que já é da Família Zitec, já sabe o que fazer. Curte, compartilha, passe essa informação para os seus amigos. Você que está chegando agora na Família Zitec, seja muito bem-vindo. Curte, compartilha e passa para os seus amigos também essa dica. Meu nome é William Lima e até a próxima.